Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E galera, antes de tudo gostaria de convidar vocês para a Bitcoin que vai acontecer no dia 30 do 5 e 31 do 5 Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o seu ingresso E o que vai acontecer mais recentemente, depois desse evento aqui eu falo um pouco mais sobre a Bitconf Vai ser o CriptoZoom, que vai ter muita coisa fundamental para o que vai acontecer em relação às criptomoedas no Brasil De agora em diante, com presença de uma galera de peso Vai ter o Bruno do Pinheiro Neto, o Rafael Vasconcelos da Coaf Olha só, só a galera de peso aí O Isaac Costa da CVM e até o Auro Ribeiro E uma galera de peso aqui também estará presente Eu também estarei lá no evento, espero encontrar vocês E vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa aqui Pessoal, a gente sabe que criptomoeda é uma coisa que tem muitas vantagens Eu já cheguei a dar alguns pontos aqui a respeito do meu parecer sobre as criptos Informando que também existem muitos malefícios associados a elas, né Quando a gente começa a olhar no contexto mundial Ah, uma única moeda para o mundo todo Isso não é uma coisa que me agrada Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha muito forte, né Então, diante disso a gente vê alguns depoimentos Vice-governador do Banco do Japão afirma que país não precisa de moeda digital Vou ler até um pequeno trecho aqui do discurso dele Nesse momento não há necessidade de implementar novas etapas Para garantir o acesso das pessoas à moeda do Banco Central Além disso, os sistemas monetários e sistemas de pagamento e liquidação dessas economias Estão operando com segurança e estabilidade Eles não podem simplesmente entrar em novas tecnologias Ou, na verdade, não deveriam E a grande lógica do Bitcoin e das criptomoedas hoje É que o Estado, os Estados no contexto geral, né O mundo, hoje ele é acostumado com um padrão de moeda ilusória Hoje você tem um real no seu bolso Esse um real amanhã vale 99 centavos Depois de amanhã 98 centavos E assim até não valer praticamente nada E isso se dá ao fato de que não existe mais um lastro Então o nosso papel moeda hoje é apenas uma representação de confiança O quanto você confia na República Federativa Brasileira O quanto você confia nos Estados Unidos O quanto você confia na Rússia, sei lá, na China, na Indonésia O quanto você confia em um país É isso que vai valer a moeda dele Ah, existe o petrodólar Cara, esquece Esquece isso Isso é mais uma conversa do mercado para tentar te enganar Hoje, quando um país precisa fabricar mais dinheiro Ele vai lá e fabrica e dane-se Ah, mas existe algum tipo de regra Para a quantidade de dinheiro que esse país pode fabricar? Sim, existe E essa regra é o próprio país que faz Faz sentido isso? Não faz Tá bom Mas existe alguma auditoria para isso? Existe E é o próprio país que faz auditoria Você entende? É a mesma coisa que dar direito ao acusado de uma pena de um crime grave Ou até mesmo violento Direito de julgar a si mesmo E de sentenciar a si mesmo E também de auditar o julgamento de si mesmo Então faz algum sentido o sistema monetário atual? Não, não faz Quando a gente olha para os bancos Eles podem emprestar dinheiro que eles não têm Ou seja, ganhar juros em cima de um dinheiro que não existe Então qual é a lógica? Para combater isso e também por alguns outros motivos ocultos, digamos assim Nasceu o Bitcoin, nasceu a criptomoeda E é tudo muito bom, tudo maravilhoso Mas quanto mais reduzido é o índice relacionado a esses problemas Ou quanto menor é a diferença da desigualdade social do país Menos ele vai precisar de uma criptomoeda Então de primeiro momento, quando você olha o depoimento aqui e tudo Do vice-governador do Banco do Japão Falando que eles não precisam de uma criptomoeda De primeiro momento parece só um discurso de alguém que faz parte do Estado Que está querendo esquerdar para cima das pessoas Falar que o Estado é melhor, o Estado é muito bom e tudo mais E na verdade não O que ele está fazendo é trazer as pessoas para a realidade Gente, não é porque a tendência tecnológica que a gente precisa aderir Mas é aquela coisa Não tem volta O Estado pode ser por um motivo bom, por um motivo ruim Na maior parte das vezes por um motivo ruim Ele pode querer atrasar o avanço das criptomoedas Ou até mesmo impedir Ele vai até conseguir atrasar, mas impedir ele não consegue Facebook muda de estratégia e resolve lançar a carteira Calibra Antes da sua criptomoeda Libra Decisão, ao meu ver, muito bem qualificada Muito bem acertada, pessoal Facebook resolveu adiar o lançamento da sua criptomoeda Libra Sem previsão de data Devido a fortes pressões regulatórias Mas isso não quer dizer que o projeto Calibra A carteira digital do Facebook ficará comprometida A plataforma sofreu um adiamento para ser lançado em outubro De acordo com o site The Information A carteira digital Calibra seria uma vitrine principal para a tecnologia Libra Mas são projetos totalmente diferentes A Calibra não é uma carteira que serve apenas para a criptomoeda Facebook Mas também abarca outras várias moedas A plataforma permite que qualquer pessoa com smartphone Adquira e armazene a criptomoeda E depois pague por várias mercadorias com ela Então mais uma solução excepcional Que ao mesmo tempo me assusta Eu não gosto de pensar na possibilidade de termos uma única moeda mundial Mas se for para ter alguma única moeda mundial Provavelmente seria de uma empresa privada Eu penso muito forte nessa possibilidade Então eu sempre fico ali em cima do muro contra esse assunto Bitcoin, cripto, todo tipo de cripto Vai ter vantagens muito grandes Mas também tem vantagens tremendas Não sei até mesmo Mas também tem vantagens muito mais grandes Quais a gente estaria em casa E aí E aí E aí